Olá, meus amigos queridos, eu sou Francis Raimi e hoje venho da sequência aqui a mais um programa da série Trocando em Miúdos as Minhas Canções, que é uma série que visa mostrar o meu processo de composição, as circunstâncias, as influências que aconteceram quando da criação dessas canções. Já trouxe para aqui vários parceiros queridos, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Rui Guerra, Cartola, Milton Nascimento, Geraldo Carneiro, foi o último programa. E hoje trago para vocês aqui a minha parceira de vida e de música, Olivia, com um samba que se chama Choro Rasgado. Aliás, o título é Choro Rasgado, e eu disse que é um samba. Na verdade, uma vez, um violonista, compositor, arranjador maravilhoso, meu querido amigo Maurício Carrilho, me disse o seguinte, ele disse, olha, o Francis, para você saber se é um choro ou se é um samba, você mete um surdo, se fica bom, é samba, se não fica bom, é um choro. Ah, tá bom, ótimo, né? Então, eu já sei o que é um samba, o que é um choro. Aí eu gravei o Choro Rasgado, coloquei um surdo e ficou ótimo. Então, eu acho que é um samba. Mas aí tem essa licença, né, enfim, que a gente chama, a Olivia chamou de Choro Rasgado, né, chamou de Choro, né, mas na realidade é um samba, e o samba que eu classificaria um pouco dentro dos sambas que eu compus, né, um tipo de, eu chamei de samba de morro, né, quer dizer, samba de morro mais como era o morro antigamente, hoje em dia ele é mais chegado ao funk, né, não seria tanto isso. Mas o samba de morro, onde você tem um surdo, uma cadência, né, que é levada pelo surdo, é um pouquinho mais lento, né, geralmente sambas em tons menores, né, e eu já falei aqui sobre tons menores. Sambas como Anoiteceu, por exemplo, que eu fiz com o Vinícius. A luz, o rei, o céu perdeu a luz. Ainda aí de falar sobre esse samba mais pra frente, né, em algum programa, com certeza, é um samba que eu gosto muito, né. Mas Anoiteceu, então, o Rei de Ramos, que fiz com Chico Buarque, né. Viva o Rei de Ramos, que nós federamos, e nós não cantamos de cantar a família, com esse bão, tiqui-bão, tiqui-bão, essa baixaria, desse surdo, né, esse samba pesado, né, que eu adoro, né, quer dizer, talvez inspirados, assim, pelos grandes compositores, né, do passado, né, como o Nelson Cavaquinho, o Cartola, e todos os prazeres, né, maravilhoso compositor, né. E sambas, como me ocorre, que eu anotei aqui no roteiro, né, Lata d'água na cabeça, Lá vai Maria, Lá vai Maria, do Candeia Júnior, né. Ou então, ainda anotei aqui, esse samba, eu não sei o título, mas, enfim, todos vocês conhecem, até o Milton gravou também, o samba de Ayrton Moreira, irmão Sueto, é, deixa eu ver o tom. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me afastar. O Choro Rasgado tem essa coisa, né, chegada ao, ao, que eu chamo de samba de morro, né, que são sambas mais pesados, que se contrapõem a outros mais ligeiros, geralmente em tons maiores, né, como me ocorre aqui, Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Ela menina de Tom e Vinícius, ou então o barquinho de Menescal e Boca do dia, de luz, festa, do sol e o barco, antes de usar, né. Quer dizer, tem essa divisão, arbitrária que eu faço, é claro, né, mas eu gosto de fazer essa, essa classificação, assim, enfim, no sentido de, uma coisa talvez um pouquinho didática, né, vou examinar aqui o, o Choro Rasgado, a estrutura dele, agora, imagine vocês que no programa passado, eu tava com o roteiro aqui, como eu tô agora, né, só que a página tava virada, e eu tava, ia analisar, e analisei o começo, navega e ilumina, né, pra quem assistiu o programa passado, pra quem não assistiu, assista, porque ficou realmente, ficou simpático, né, e aí eu comecei a analisar com o Choro Rasgado, do navega e ilumina, foi uma confusão total, né, mas eu acho que deu pra perceber, mas hoje eu vou analisar, hoje tá, enfim, ver essa estrutura aqui, o samba, o samba, já já eu toco ele pra vocês, ele começa com o refrão, né, abriga o peito, as chagas de um bar paixão, né, essa frase, e aí repete, e acolhe meu peito, um espaço pra solidão, esse refrão que vai, como todo bom refrão, se repete ao longo da música, a primeira parte é em tom menor, né, baseado em três notinhas, né, a introdução, inclusive, quando eu gravei, eu fiz essa introdução, né, que vai, essas três notinhas vão variando ao longo da música, né, meu Deus, quem me dera, eu fosse um sábio que calar, aí repete, e diante da dor e da desilusão, não se abala, né, repetiu exatamente a mesma notinha, e aí modula, mas pobre de mim, esse desenho, mas pobre de mim, que não sei lei de mim, aí repete, as três notinhas iniciais, nem sei dos mistérios do amor, em vez de te dar meu consumo, eu te dou essa flor, então essa primeira parte, em tom menor, e agora vamos, para a segunda parte, e aí vai para tom maior, né, com essas mesmas três notinhas, só que em vez de, pererurira, vai para, pererurê, tom maior, né, antes é, mais triste, né, agora, te falo da flor mais singela, que guardo no meu coração, aí modula, aquela que nunca ferece, portão, ainda sobe um pouquinho, resiste até a escuridão, né, sempre essas três notinhas, agora, e se por acaso, essa flor se desmancha, no choro canção, se o choro é um samba, pererurê, 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 olhado de desigual, ao longo da música toda, baseado nessa pequena célula musical, né, que é como nós músicos gostamos de chamar, assim, um pequeno grupo de notas, que você vai desenvolvendo, vai fazendo variações em torno disso, já falei aqui algumas vezes sobre isso, em outros programas, né, mas aqui no Choro Rasgado, fica bem evidente, né, fica, se ouve, logo, você, enfim, você analisa um pouquinho, você percebe, realmente, que é baseado naquilo, é claro que quando eu fiz a música, eu não fiquei procurando isso, fui para o piano, né, ou talvez eu tenha feito alguma coisa no violão, mas provavelmente no piano, fiquei dedilhando, e elaborei uma progressão harmônica, né, ela vai, apesar de ser um samba, assim, que remete, chamava de samba para cartola, imagine vocês, né, então acho que remete um pouquinho, deve ter alguma coisa de cartola, que me inspirou, eu me lembro até quando eu comentei, alguns programas atrás, sobre uma parceria minha com cartola, parceria apóstola, da música Sem Saudades, até comentei, relembro agora aqui, que eu fiz essa música, tenho quase certeza, depois de ouvir um pedaço de samba, do Sol Nascerá de Cartola, né, que é uma frase musical, assim, maravilhosa, não tem adjetivos, né, para classificá-la, né, o Choro Rasgado, que eu fiz, não tem nada a ver com o Sol Nascerá, mas aquilo me emocionou, de tal forma, né, que não deu para eu não, eu não ir para o piano e fazer uma música, né, porque realmente é assim que funciona um pouco o compositor, né, a gente se emociona com tantas músicas bonitas, né, que a gente ouve, né, não só músicas brasileiras, mas jazz, música clássica, né, eu ouço muito música clássica, sobretudo, não é? Então, enfim, eu acho que eu me perdi um pouquinho mais, é um pouquinho essa influência do Cartola, no caso, né, e eu fiz essa música, eu me lembro que eu estava em uma excursão de shows pelo Nordeste, e aí mandei por alguém, uma excursão que demorou, assim, quase um mês, e mandei para um amigo, uma fita cassete, mandei para a Olivia, que estava aqui no Rio, e ela começou a fazer a letra, né, e eu disse, ó, o título provisório é Samba para Cartola, e não sei em que medida ela se inspirou nessa, nesse meu título provisório, né, e, enfim, aí fez essa belíssima letra, né, Olivia, nós temos muitas e muitas parcerias, né, para mim, ela é das grandes letristas do Brasil, e geralmente, eu sempre faço a música antes, e ela faz a letra depois, e uma vez ela estava me contando, ela leu isso no, não sei, num libreto de um museu, talvez, uma declaração do escultor Rodin, que dizia mais ou menos isso, quando ele pega e vê uma massa de, para fazer uma escultura, né, aquele material bruto, né, ele fica, ele ficava pensando, assim, que a obra que ele ia fazer já estava, de uma certa forma, implícita naquele material, né, e que cabe ao escultor, né, cabia a ele descobrir o que que é aquela obra, né, então, ela faz, às vezes, uma analogia com a letra sobre uma música, né, dizendo que, muitas vezes, uma música já contém a letra, né, já está ali implícita, né, e que cabe ao letrista descobrir o que que é aquela letra seria, né, que já está, enfim, tem esse processo, né, e até, muitas vezes, a Olivia fez algumas letras para mim que, que geralmente, quase sempre, quase que sempre, eu gostei, e, às vezes, ela mudava, não, mas não é isso, não, vou fazer outra, tal, essa não tem nada a ver, quer dizer, é uma coisa de, não é, de você, do poeta sentir, não é, que música, né, que música está ali chamando pelas suas palavras, né, e, enfim, aí, ela fez essa, essa belíssima letra e me disse que foi dedicada a nossa filha mais velha, a Maria. Bom, e depois disso tudo aqui, dessas, dessas historinhas, né, sobre o choro rasgado, eu vou tocar e cantar para vocês. abriga o peito, as chagas de uma paixão e acolhe, em teu medo um espaço pra solidar meu Deus, quem me dera eu fosse um sábio que calar e, diante da dor e da desilusão não se abalar mas, pobre de mim que não sei nem de mim nem sei dos mistérios do amor e, em vez de te dar meu consolo eu te dou essa flor te falo da flor mais singela e guardo no meu coração aquela que nunca ferece porque resiste até a escuridão e se por acaso essa flor se desmancha no choro ou no coração se o choro é um samba perdido de amor molhado de riso e de dor abriga o peito as chagas de uma paixão e acolhe em teu leito espaço pra solidar se o dia se vai e a noite parece infinita na estrada onde moras as flores ficarem sem vida escuta o que eu tenho a dizer pra você um choro rasgado de amor e, em vez de te dar meu consolo eu te peço um favor te peço que guardes pra sempre esse jeito tão doce no olhar que seja sempre assim menina porém senhora adiante da dor que a sombra de um beijo antigo não venha apagar o ar liberta de vez essa estrela que está fadada te ilumina e brilha em teu peito te afasta do temporal eu não sei em teu leito te guarda de tudo o mar e esse é o choro rasgado vocês repararam aqui que eu fiz no final uma linha de baixo que eu usei bastante na gravação que eu fiz de choro rasgado talvez tenha no youtube um disco que chama-se choro rasgado um disco que saiu pela biscoito fino alguns anos atrás e ali eu fiz essa linha de baixo juntando o violão de Maurício Carrilho com o cello de Hugo Pilger em unício tocando as mesmas notas de uma certa forma uma ponte entre a música popular e a música clássica quer dizer meio que eliminando essa essa barreira artificial entre música popular e música clássica que hoje em dia já não já não existe mais né mas acho que cheguei aqui ao final do programa falando sobre choro rasgado uma música que eu que eu tenho tanto carinho gosto tanto de cantá-la ela tem umas mudanças harmônicas né meio meio inusitadas mas é é gostoso de tocar e cantá-la espero que vocês tenham gostado né e agora fazer os meus agradecimentos né antes de encerrar o programa agradeço a Olivia minha parceira querida e que participa ativamente desse desse programa com sugestões enfim examinando bastante as filmagens o PH e Rob que estão aqui da cafeína produções estão filmando o programa Joana Raime que produz essa série Marcelinha e Belinha da Biscoito Fino Elisa Ventura da Livraria Blux que está também nesse projeto com a gente e finalmente Mary Lu Pares e Tuinho da editora Terceiro Nome que gentilmente disponibilizou por 24 horas seguindo o link aí que está informado a leitura do livro Trocando em Miúso as Minhas Canções que é um livro onde eu falo bastante sobre várias canções né detalho enfim a circunstância das suas suas feituras né e um livro onde você tem 342 exemplos sonoros né você vai lá com o celular e ouve as músicas né interessante 24 horas aproveita né e próximo programa próxima quarta-feira vou trazer aqui de novo uma parceria com Chico Buarque meu compadre querido dessa vez a primeira música que fizemos e que vocês todos conhecem mas eu dou uma palhinha aqui que é atrás da porta quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus juro que não acreditei eu te estranhei até quarta-feira eu te abenço eu te abenço